Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levanto na cama, tomei meu café Beijo nas crianças, coisa com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas doas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser felizão Só preciso de um dinheiro pra comprar um net O leitinho das crianças e o motos da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Só preciso de um dinheiro pra comprar um net O leitinho das crianças e o motos da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar meu leão do dia Deus abençoe nós e a nossa correria Hoje eu levanto da cama, tomei meu café Beijo nas crianças, coisa com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida é de boa, não preciso de muito pra ser felizão Só preciso de um dinheiro pra comprar um net O leitinho das crianças e o motos da mulher O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé, só pé O resto é só pé, só pé O resto é só pé, só pé